O presidente Jair Bolsonaro cumpriu a promessa e acaba de protocolar formalmente no Supremo Tribunal Federal, nos alerta Gabriela Coelho, a ação na qual ele e a AGU pedem então que o Supremo obrigue os governos estaduais a estabelecerem um valor fixo para a cobrança de alíquotas do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, tentando dessa forma surtir algum efeito e dar força ao seu discurso de que a gasolina não baixa porque os governadores não reduzem o ICMS. Então pede a fixação de um prazo para que o Congresso Nacional edite uma lei complementar tratando do assunto e determine então a fixação de um valor único para alíquota de ICMS que incide sobre os combustíveis. Está aí então a nova ofensiva do presidente Jair Bolsonaro sobre os governadores. A gente mostra aí na sua tela, acaba de ser protocolado, aviso enviado pela Gabriela Coelho.